Dezenas de pessoas, principalmente mulheres, vestiram rosa e foram às ruas pedir justiça contra um crime bárbaro ocorrido na cidade de Planaltino, no sudoeste da Bahia. Uma jovem de 23 anos foi vítima de estupro coletivo e agressões no distrito de Campinhos. O crime teria ocorrido em junho, mas foi registrado nesta semana. A reportagem especial do Aratuom mostrou que nove pessoas são consideradas envolvidas na ação que teria se repetido em três ocasiões. Dados do Anuário Brasileiro de Violência mostram que mais de 4.500 mulheres foram vítimas de estupro em 2022 na Bahia, o que dá mais de 12 casos a cada dia.